Eu não faço distinção de pessoa, pra mim não existe distinção de pessoa, todos merecem respeito, o dinheiro de todo mundo vale a mesma coisa, o dinheiro de todos nós vale a mesma coisa, então se a pessoa ou o cliente se disponibiliza, sai da sua casa, vai até a Digés, pra poder consumir o meu produto, me dar preferência, ele não pode ser tratado menos do que isso. Com carinho, com respeito, com atenção, eu falo com eles lá, ó, eu puxo a orelha de vocês, pego o meu cliente e carrega no colo, é assim que eu falo, mas não foi uma mentoria, foi o meu jeito mesmo, e eles assimilaram, e aí quando a gente vai fazer a entrevista, né, pra poder contratar, eu friso bem, olha gente, sorriso no rosto, problema, todos nós temos, eu tenho, vocês têm, e a gente entende isso, nós somos seres humanos. Mas quando vai pro trabalho, o problema tem que ficar. Mas quando vai pro trabalho, o problema tem que ficar. Nós estamos aqui, eu, Keke, pra abraçar vocês também em situação de problema, porém, não deixa isso transparecer, chegar ao cliente, porque uma vez que o cliente vem aqui e ele não é bem atendido, ele pode não saber que nós não estamos em um bom dia, e não voltar, e ainda comentar, e isso faz uma propaganda contrária. E aí